Muda aqui. Vou lá, ver se é a lista. Não, mas... É a última de um caso. Tem mais quatro de outro caso. Aqui, ó. Essa aqui. Fala aqui no meio de vocês. Não, não é. Tá muito rilado. A próxima vez, a gente vai lá. A gente vai lá. Eu já falei pra ele. Ela tá falando. Eu não me ofereci. É muito fulido. Falta. É o outro caso. É o caso do soco. Olha o cabelo. Olha o teu cabelo. Meu cabelo? Não, meu. É o meu cabelo. É o meu cabelo. É o meu cabelo. É o meu cabelo. É aqui, ó. É o seu cabelo. Só mostrar aqui. Aqui. Está logo. Esses três casos, que é o caso do Sartor. É o caso do Sartor. Eu falo, eu conto a minha parte assim? É, é, como é que é a ação? O que é que estão dizendo? É o seguinte, eu vi a literatura, é da arte, o mistério do trabalho dele, que é o trabalho de escravo. É divertência, né? É divertência, né? Como nós temos ainda muita coisa a fazer hoje, passemos imediatamente aqui a leitura do juramento protocolar aqui da comissão. Pedir a senhora que lê, se a senhora tem 20 minutos para o seu depoimento. Faço, sob a palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e me for perguntado. A senhora tem 20 minutos, até 20 minutos para o seu pronunciamento. Aprezado presidente, eu trouxe aqui arquivo eletrônico de todo o material que a gente tem da ação para passar para a comissão. A senhora quer apresentar agora? Não, não precisa. Eu queria passar para que vocês... Tá bom, está lá. Queria o pendrive de vocês. Tá bom, vamos imprimir e devolver o pendrive, senhora. Inicialmente, achei até que teria tempo, vou tentar ser rápida, eu acredito que a questão dessa ação, ela não seja uma questão dos fatos. Eu não vejo que os fatos sejam controvertidos. Por todas as manifestações que eu tenho, os fatos são claros. Eu acredito que seja uma interpretação. Eu participo dessas ações e do ministro... Na verdade, eu sou auditora fiscal há 17 anos. O Sinait e a CIT, a Secretaria de Expressão Trabalho, o Sinait e o meu sindicato, sempre fizeram ações de tentar trazer os conceitos atuais do tema, já que é tão polêmico. Nós temos, e aí eu vou deixar de ler boa parte pela falta de tempo, mas basicamente aqui, a instrução normativa do Ministério do Trabalho, que vem da construção do nosso trabalho e que diz o seguinte, Serão observados pelos auditores fiscais do trabalho, na fiscalização para erradicação do trabalho em condição análoga de escravo, em qualquer atividade econômica urbana, rural ou marítima e para qualquer trabalhador nacional ou estrangeiro, os procedimentos previstos na presente instrução. Para os fins previstos, considera-se... 3. A sujeição do trabalhador a condições degradantes de trabalho. 4. A restrição da locomoção do trabalhador, seja em razão de dívida contraída, seja por meio do cerceamento do uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador. 5. O cerceamento do uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador. Ou por qualquer outro meio com o fim de retê-lo no local de trabalho. 6. A posse de documentos ou objetos pessoais do trabalhador. Na continuação, nós temos aqui a definição do que seriam esses itens. C. Condições degradantes de trabalho. D. Restrição para o Ministério do Trabalho, para a fiscalização. Todas as formas de desrespeito à dignidade humana, pelo descumprimento aos direitos fundamentais da pessoa e do trabalhador, notadamente em matéria de segurança e saúde, e que, em virtude do trabalho, venha a ser tratada pelo empregador, por preposto ou mesmo por terceiros, como coisa e não como pessoa. D. Restrição da locomoção do trabalhador. Todo tipo de limitação imposta ao trabalhador é o seu direito fundamental de ir e vir ou de dispor de sua força de trabalho. Inclusive, o de encerrar a prestação de trabalho, seja em razão de dívida, por meios diretos ou indiretos, por meio de coerção física ou moral, fraude ou outro meio ilícito. C. Cerceamento do uso de qualquer meio de transporte com o objeto de reter o trabalhador. Toda forma de limitação do uso de transporte particular ou público, utilizado pelo trabalhador para se locomover do trabalho para outros locais situados fora dos domínios patronais, incluindo sua residência e vice-versa. G. Posse de documentos ou objetos pessoais do trabalhador. Toda forma de apoderamento ilícito de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o objetivo de retê-lo no local de trabalho. Dito isso, apenas para demonstrar que a equipe de Santa Catarina agiu dentro das orientações que nós temos recebido nos últimos anos da nossa instituição. Queria trazer também aqui a parte, essa publicação da OIT, em que ela vai falar a questão da parte penal e da parte administrativa. Ela diz o seguinte na página 28. Ressalvadas algumas situações específicas, as instâncias administrativa e penal são independentes entre si. Vale dizer, é perfeitamente possível que uma mesma conduta seja reprimida na seara penal sob a forma de um tipo incriminador e também o seja no âmbito administrativo. Não há, em princípio, vinculação expressa entre as decisões de uma e outra. É fato que no plano administrativo, desde que o governo brasileiro reconheceu a existência de trabalho escravo no país, em 1995, o conceito foi trabalhado e buscou evoluir na expressão dos valores relacionados à liberdade e à dignidade humana. A caracterização do trabalho escravo em seus formatos contemporâneos foi especialmente relevante no sentido de nortear o planejamento e a execução das ações empreendidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, bem como pelos demais parceiros na erradicação do trabalho escravo. Dentro desse contexto, não seria exagero, muito pelo contrário, constatar que o tipo penal remodelado pela Lei nº 10.803, 2003, em muito se deixou influenciar justamente pelos elementos que já integravam a noção do trabalho escravo na seara administrativa. Dito isso, passo a tentar esclarecer os fatos ocorridos em abril de 2010. A empresa São Luís Fruticultura já vinha sendo fiscalizada, ano após ano, por situações como empregados sem registro, descumprimento de questões de segurança e saúde, atestados médicos. No ano de 2009, ela foi fiscalizada em Antônio Prado, no Rio Grande do Sul, em razão do ônibus que trazia empregados arregimentados sem registro e sem respeito à instrução normativa 76 quanto ao preenchimento de certidão declaratória de transportes de passageiros, configurando crime de aliciamento, de mão de obra, houve uma vítima fatal. Ou seja, qualquer pessoa, empregador rural, que traga um trabalhador de outra localidade, deve trazê-lo já com registro feito para que o empregado tenha a noção do que ele tem direito, qual o salário pactuado, o tempo que ele vai prestar, como será o alojamento. Ele tem direito a ter isso descrito, é uma segurança. Ele tem que ter o atestado médico já realizado. Essa exigência da instrução normativa 76, para que a certidão declaratória seja respeitada, ela vem no sentido de proteger o trabalhador exatamente das explorações que a gente costuma encontrar no meio rural. Vocês vejam que a empresa, mesmo em maio de 2009, trazendo empregados sem registro e sem preenchimento da certidão, tendo uma vítima fatal, ela continuou a prática de trazer empregados sem o fornecimento dessa certidão. Em 2010, quando nós chegamos lá na segunda-feira, inicialmente tratava-se de uma fiscalização de rotina, tanto que nós não estávamos com a polícia, não é um grupo da móvel, a gente chama da móvel grupo paramentado do Ministério do Trabalho, que vai com o procurador, Polícia Federal. Era um grupo simples de três auditores fiscais e um motorista, que visita as lavouras de maçã na época da colheita, que é a época que os empregados estão lá, procurando as fiscalizações de rotina. Nós não imaginávamos que encontraríamos o quadro que passou-se a tecer a partir de então. Quando nós chegamos no alojamento, inicialmente, nós verificamos que as camas eram feitas ali na fazenda mesmo, com madeira rústica, com os pregos expostos. Essa questão dos pregos, ela está tão clara que, no dia do pagamento, a gente usou o refeitório e eu me lembro que, em um determinado momento, eu precisei me levantar e a gente faz essa posição de perna para se levantar e o meu joelho foi penetrado por um prego desses, enferrujados. Essa era a situação das camas. Eu mesma fui vítima do prego. As camas, elas eram todas coladas. As camas que tinham mais de distanciamento entre si, não tinham mais do que o tamanho de um caderno, de uma folha de A4, que não é um metro que a norma exige. O local, essas fotos eu vou deixar para a comissão. No local, os colchões, onde não havia roupa de cama, eram colchões velhos, gastos, usados, podres. Eu não acredito que qualquer ser humano possa dormir uma noite num colchão desse e ter sua coluna preservada. Essa era a situação de todos os colchões no local de trabalho. No local de trabalho, havia muita sujeira. E não era uma sujeira de que se depositou naquela semana ou naquele dia. Era sujeira de meses. Nós perguntamos quem é a pessoa responsável pela limpeza. Não havia. Nós pedimos onde está o material de limpeza. Porque o dono que nos recebeu, na verdade, o filho do Dr. Córdoba, Dr. Córdoba, não estava no primeiro dia. Ele me disse o seguinte. Ah, é sujo porque esse pessoal é assim mesmo. Eles são assim. A gente tenta, a gente limpa, mas eles fazem, eles jogam as coisas no chão. Então, nós pedimos. Então, onde está o material de limpeza e a vassoura que vocês fazem a limpeza no alojamento? Eles não puderam mostrar. E isso, os empregados disseram. Não havia uma vassoura no local para que os próprios empregados pudessem, se quisessem, varrer o ambiente. No local, o banheiro, ele era em comunicação com o alojamento. Só que as portas, elas não existiam. Então, se o empregado precisasse ou fazer as suas necessidades primárias, ou tomar banho, ele faria isso em contato com os outros. Totalmente devassados, sem privacidade. Além disso, a água que escorria do banho, como não havia uma calha, ela corria para o alojamento. O alojamento, ele era todo úmido. Sujo, úmido. Havia água por baixo de todas as camas. O que a gente pediu nesse primeiro momento é que eles fechassem as portas. Que eles colocassem calha no banheiro. Que eles comprassem pochões. Que eles comprassem roupa de cama. Que eles distanciassem as camas. Que eles limpassem o alojamento. O alojamento tinha cerca de 150 trabalhadores. Na parte maior, no alojamento principal, o único local para lavar roupa, se o empregado quisesse, eram esses dois tanques. Além desse alojamento, haviam mais três ou quatro casas amarelas, bem menores, mas que também comportavam pessoas alojadas. Nessa daqui, o que um dia deve ter sido um tanque, para que o empregado pudesse, de acordo com a NR31, lavar suas roupas, estava inutilizado. O esgoto estava vazando. Então, ele saia e empossava do lado de fora do alojamento. O cheiro era horrível, porque esse esgoto que vazava era o esgoto do banheiro. E o cheiro, e o que a gente pediu nesse primeiro momento, foi que eles arrumassem o esgoto. Essa é uma segunda casa amarela, que também tinha empregados, onde o local de lavar roupa também está inutilizado. Em volta das casas, a sujeira, a falta de cuidado. Essa é a terceira casa. Vocês veem que aqui, então, já não existe mais nem tanque. Nem a torneira existe mais, só um pedaço de madeira. Essa foi a situação que ensejou nesse primeiro dia, e diante do fato de que o filho do dono da empresa não se mostrava sensível aos nossos argumentos, de que as pessoas que cuidavam não se mostravam sensíveis aos nossos argumentos, me restou a única saída, foi lavrar um termo de interdição do alojamento. Mas eu disse, olha, agora são 10 horas da manhã, 11, era começo da manhã. Vocês têm a tarde toda, se vocês pelo menos tirarem essas camas, lavarem o local, derem um trato nos colchões, fizerem o mínimo, eu volto aqui no final do dia e libero a interdição. Nos dias seguintes, vocês podem terminar de fazer, mas vocês precisam pelo menos demonstrar interesse. Eles não entraram em contato conosco. No dia seguinte, a gente voltou lá. E nesse dia, a gente foi recebido pelo doutor Córdoba, que se mostrou muito intransigente. Ele também não quis ouvir os nossos argumentos. Ele dizia que a gente tinha que entender que não era fácil, que não era fácil. E como éramos três fiscais e um motorista, e ele começou a ser muito eloquente, e eu não conhecia a pessoa, não sabia, em determinado momento, ele disse, a senhora tem que me ouvir. Eu disse, mas é o senhor que precisa me ouvir, eu sou fiscal, eu estou mostrando para o senhor os problemas, o senhor tem que ouvir para poder saber o que o senhor vai arrumar. Não, a senhora tem que me ouvir. E eu vou mostrar para a senhora por quê. E ele passou a procurar nas gavetas. Eu, numa fazenda, a 30 quilômetros de estrada de chão, sem conhecer, já conhecendo mais ou menos as pessoas que trabalhavam, que eram pessoas cisudas, intransigentes. Eu falei para a minha equipe, gente, levanta e vamos embora. Eu não vou me arriscar aqui a ficar discutindo. Eu não sei quando as pessoas pedem a razão. Eu estou exposta, eu tenho que garantir a segurança da minha equipe, eu sou coordenadora. Então, nós saímos de lá. E eu liguei para o Ministério Público e pedi ajuda. Expliquei para o Dr. Jaime Perotone, na época, Dr. Jaime, tem um produtor aqui de maçã, está muito difícil, ele não aceita arrumar as coisas que a gente pede, já tem outros anos assim, a gente chega lá, é muita resistência. E ele disse, não, eu vou mandar um procurador. E no dia seguinte veio um procurador com a polícia. Nós não pedimos à polícia. Até por ingenuidade daquela época em que eu era recentemente coordenadora, eu realmente acreditava que Santa Catarina era um lugar tranquilo. E que a gente conseguiria, despeito disso, e com a presença de um representante do Ministério Público, ter uma conversa. Mas veio, não uma polícia paramentada, veio um delegado e um escrivão, que não estavam, assim, ostensivamente armados. E no dia seguinte nós fomos novamente, logo cedo, na propriedade. E naquele momento, para surpresa minha, como os empregados viram a polícia, eles passaram a ter confiança de contar para a gente coisas que eles nunca contaram. E eles começaram a nos procurar e disseram, Dona Lília, a gente está sem receber salário. E tem um monte de gente aqui que quer ir embora e ele não deixa. Ele disse que a gente só sai daqui quando acabar a safra, que ele só paga quando acabar a safra. E nesse momento eu me assustei, porque eu não tinha noção disso. E isso, para mim, é o exemplo mais claro de privação de liberdade que pode existir. E isso, tanto é fato, que uma situação que é bom esclarecer, existia um grupo de rapazes que recebiam a fiscalização de forma muito ostensiva. Na segunda, quando a gente esteve lá, eu tentei visitar alguns alojamentos e ele entrava na minha frente e dizia, não, aí a senhora não entra. Não, mas eu sou fiscal e eu tenho direito. Não, não, aqui é casa de quem mora aqui e a senhora não vai entrar. Tá? Tá bom? Então, assim, a forma como eles tratavam a fiscalização, já era assustadora, assim, que a pessoa receba o fiscal desse jeito. Então, quando os empregados disseram que eles eram intimidados, a gente tem declaração no relatório do material que eu passo e deixo aqui, de um empregado negro que disse que os representantes faziam discriminação, comentários pejorativos, que o clima entre eles era muito ruim. E isso é fortalecido pelo tema de inspeção do Ministério Público do Trabalho, que diz o seguinte, foi encontrado um trabalhador esfaqueado no local por briga ocorrida há poucos dias, estimulada pelas condições precárias, paga ao final do contrato e não mensal, e pela regimentação irregular. O alojamento dos trabalhadores é objeto de visita semanal da polícia militar local, com caráter intimidatório. Isso quem escreveu não fui eu, foi o Ministério Público do Trabalho. sabe do fato, eu, os fiscais, o delegado e o procurador, de que eles eram mantidos naquele local. Se dos 159, alguns queriam permanecer, eu não sei, mas eu sei que se um único trabalhador tivesse a vontade de retornar para o seu lar, esse direito tinha que ser prontamente assegurado. E a gente não viu, pela conferência dos documentos, a garantia de que um único trabalhador tivesse sido assegurado o retorno, de que houvesse adiantamento de salário para que um único trabalhador pudesse ter enviado dinheiro para a sua família. Eles não poderiam deixar o local antes do final da safra. Eles só receberiam no final da safra. Não havia disponibilização de transporte. Eu quero esclarecer que esse local fica a 30 quilômetros de estrada de chão da cidade de São Joaquim. De São Joaquim a Santana do Livramento são mais 12 horas de ônibus a uma passagem de, no mínimo, 200 reais. Que empregado que sem receber o salário ficaria 30 quilômetros de estrada de chão para chegar em São Joaquim e conseguir pagar 200 reais uma passagem de retorno? Isso, para mim, é privação de liberdade. O próprio procurador me chamou a atenção, eu sou uma pessoa distraída por vezes, que tirasse foto dessa declaração. É difícil de ler, mas aqui está escrito estive detido por 33 dias. Esse era o ânimo dos trabalhadores. Eu tenho plena convicção disso. Desculpa, doutor. Os recibos de salário foram só quitados na frente da fiscalização, conforme a gente vê as fotos aqui dos recibos nas mesas. Todos os salários, inclusive a gente estava em 16 de abril, se o trabalhador estava lá desde janeiro, o salário só foi quitado nessa época. Esse menino aqui, que eu me lembro dele na fiscalização até hoje, o Matheus. Ele tinha 18 anos. Quando ele viu a polícia, ele ficou tão feliz, ele chegou para mim e disse, Dona Lilia, eu não sabia como era trabalhar fora. Pelo amor de Deus, me leva embora daqui, eu não aguento mais isso. Eu quero voltar para minha mãe. Na frente de trabalho, nós encontramos os agrotóxicos tratados dessa maneira, jogados no chão. Como naquele dia não houve aplicação de agrotóxicos, com certeza estava mais de um dia isso exposto no meio ambiente. O estudo de riscos da fazenda não enfrentava as condições dos agrotóxicos. Quando a gente perguntou onde ficava a roupa dos trabalhadores que aplicam agrotóxico, sim, porque nós resgatamos 159 trabalhadores, mas eram 400 na média que trabalham lá. Desses, muitos são tratoristas, que passam agrotóxico. eles saem num trator expostos ao vento que traz de volta o agrotóxico. Eles não conseguiram mostrar roupas de proteção na aplicação. Eles não mostraram um local onde os trabalhadores deveriam tirar a sua própria roupa, colocar a roupa do agrotóxico, sair e trabalhar, retornar, tomar um banho e voltar a usar a sua própria roupa. Porque eles não tinham essa estrutura. A parte de agrotóxico era totalmente deixada de lado. Quando a gente insistiu onde ficaria a roupa de agrotóxico, eles tentaram mostrar esse armário. Mas quando a gente abriu, não tinha nada de roupa de agrotóxico aqui. Como vocês viram, as camas eram feitas na própria fazenda. O maquinário, todo exposto. As polias, todas expostas. Tudo sem proteção. Tudo. Todo maquinário sem proteção. Eles trabalhavam também com solda. Isso aqui não consta do estudo de risco. As pessoas que lidavam com isso não tinham treinamento. Eles não tinham proteção nessa estrutura. A gente encontrou essa lista aqui e perguntou pra eles quem é a turma do André? Não, isso aí é um papel de um pessoal que quer trabalhar aqui. Não, mas tá aqui. Não, isso não é nada. Inclusive que eles eram muito duros com a gente. Isso não é nada. Tá bom. Quando a gente foi mais a fundo a campo, a gente encontrou a turma do André. Aliciada e sem registro. Nós encontramos 99 trabalhadores sem registros. Todas as carteiras estavam em caixas com a contabilidade da empresa. Os registros ainda não haviam sido formalizados. As carteiras estavam retidas há dias. Já que a gente tinha um mês e meio de salário no mínimo em atraso, era o tempo quem estava a menos tempo ali estava a esse tempo. Na frente de trabalho, eles tomavam água em garrafas pets. Eu vou precisar só dessa. Eles tomavam água em garrafa pets. Coletivo. Todos tomavam. E eu esqueci de tirar a foto, mas eles não tinham equipamento de proteção. A exemplo, butina. A colheita da maçã, ela é extremamente úmida de manhã. A relva, o orvalho fica acumulado na relva. E até o meio-dia é muito comum que se a pessoa não tiver um equipamento impermeável do joelho para baixo, ela fique toda molhada. Esse trabalhador, que com certeza tinha um único sapato que ele veio lá da cidade dele, era esse sapato que ele ia para o mato. Era esse sapato e a calça dele que no final da manhã estava úmida, encharcada da relva. E era isso que ele tinha que conviver o dia todo. Essa é a realidade dos fatos. todas comprovadas, com fotos, com documentos. Nós não fizemos um único alto de infração só baseado em declaração de empregado. Por quê? Tivemos o receio. Os empregados declararam que trabalhavam sábados, domingos e feriados enquanto estavam lá. Nós não lavramos esse alto de infração porque só tínhamos o depoimento do trabalhador. Todos os que nós lavramos são totalmente fundamentados. A empresa, ela ainda comete uma outra fraude. você quando contrata um trabalhador por safra, você tem um único contrato de safra. Como esses trabalhadores por vezes eram levados e trazidos de volta de tempos em tempos para que eles não ficassem tão cansados cinco meses ali, ele fazia um contrato na pessoa física dele, depois ele dava a baixa e ele fazia um novo contrato na pessoa jurídica da São Luís. Esses dois contratos na verdade são um único contrato. A gente tem na relação que eu trago aqui do fundo de garantia a pessoa com cinco contratos sucessivos, todos a título de contrato de safra com um intervalo de algumas vezes uma semana, quinze dias. As fraudes, eu gostaria de ter tempo, eu tenho aqui todos os autos que eu trouxe com a esperança que eu pudesse explicar um por um. Então, assim, tudo que eu aprendi no Ministério do Trabalho me dão a convicção de que um conjunto de situações que tiram do trabalhador o seu direito, as garantias mínimas constitucionalmente asseguradas, que tiram dele a condição de dignidade, que tornam ele coisa, isso é trabalho degradante. E, além de tudo, qualquer ato que não garanta a plena locomoção de um trabalhador, a qualquer pretexto, a qualquer título, é privação de liberdade. Obrigado. Passemos, então, a palavra para o nosso relator para abrir mão. Passemos, então, a nossa lista de inscritos. Deputado Bernardo Santana. Relator, deputado Carlos Magno pediu para fazer uma pergunta que antes eu... Ele está inscrito logo após o senhor. Ele está abrindo mão para fazer perguntas. Nós estamos invertendo. Invertendo as inscrições. Está do Carlos Magno. Doutora Lília, a senhora quando fez a primeira... A senhora quando fez a primeira visita, a senhora voltou no outro dia. Foi. No primeiro dia estava o filho do doutor Códova e os meninos que a gente chama de catatais, né? O doutor Códova mesmo estava lá. O que eu gostaria de saber é o seguinte, aí você comunicou o seu superior dessa situação que você encontrou na primeira visita. Não, não, até porque eu não tenho essa necessidade. Eu identifiquei que o alojamento estava naquelas condições. E aí eu chamei o representante da empresa e falei para ele, olha, você tem que arrumar, tal. E como ele se mostrava assim, não participativo, não, 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 e tal, aí eu lavrei o termo de interdição para que ele levasse mais a sério porque ele realmente não estava levando a sério. Aí eles não entraram em contato. Não, aí no dia seguinte a gente voltou para ver porque eles não tinham entrado em contato. Aí o doutor Códova estava lá e não quis muita conversa, tal. Aí foi que a senhora ficou com receio e medo. Com medo. Aí procurou o Ministério Público. Liguei para o Ministério Público. Do Trabalho? É. Porque o que acontece? Os procuradores dão muito apoio para a gente. A gente tenta uma fiscalização normal. Como eles têm alguns poderes de tentar uma ação, tal, e são muito respeitados, quando a gente não consegue pela fiscalização, a gente pede ajuda e foi o que eu fiz. Que quem sabe com o poder da parte deles e mais o nosso, a gente juntos conseguisse esclarecer e melhorar isso. Então a senhora não precisa falar com o seu superior, no caso é o superintendente, seria? Ou o chefe dos auditores? Aí são vários. Tem o chefe, depois tem o superintendente e tem o secretário. O que a gente precisa fazer, tudo que a gente faz, autos de infração em termos de interdição, tem que ser totalmente explicitado para dar direito de defesa. Então se eu lavo um auto de infração, eu coloco tudo que eu vi... Não, eu digo pelo fato da senhora sentir intimidada pelo proprietário. É porque a senhora saiu de lá com medo, a senhora chamou os colegas e falou, vamos embora. Não, então, é que às vezes eu acho que eu sou meio inocente, porque assim, eu tenho medo, mas é normal na fiscalização do trabalho, às vezes, a pessoa levantar a voz e tal. Eu sempre evito o confronto, a gente sai e procura a polícia e tal. mas eu acreditava que só com a presença do procurador que eu achei, eu sinceramente achei que pudesse ser um preconceito por eu ser uma coordenadora mulher e que talvez um homem, um procurador falando, ele ouvisse mais. Eu me senti um pouco assim, mas pode ser percepção minha. Tá bom, obrigado. Tá do Bernardo Santana. Doutora Lília, em primeiro lugar, nós estamos, sem sombra de dúvida aqui, compromissados com a verdade, com a prestação do compromisso feito aí e algumas coisas que em primeiro lugar eu gostaria de perguntar em relação ao depoimento que nós ouvimos do então produtor na semana anterior, do momento em que houve lá o que é chamado de resgate ou libertação, que houve um discurso lá de libertação e foi feito pela senhora. Foi. Procede. Essa turma do André estava sem carteira conforme a senhora acaba de manifestar. Sim, alguns sem carteira e todos sem registro. E havia a questão de retenção de salários. De não pagamento, a retenção de salários. É. Porque nós tivemos aqui oitiva do delegado da Polícia Federal, do doutor Aníbal, tínhamos aqui oitiva do promotor doutor Marcelo. No caso do delegado do delegado Aníbal, ele alega não haver identificado dentro dessa questão a questão do trabalho escravo, até porque não havia nas palavras dele. Inexistência de trabalho forçado, nenhum impedimento de ir e vir. também falou que os salários estavam sendo pagos, tinha carteira, se não me engano parece que foi o doutor Marcelo depois que falou que os salários até acima de mil reais. Eu estou confrontando essas informações porque é o objetivo aqui dessa oitiva. Fique à vontade. É o objetivo dessa oitiva e junto também com o que foi falado. Me parece também que há já decisão judicial sobre esse caso. Afastando... Eu só vou pedir para o senhor de repente a gente ir parando para eu responder porque depois eu não vou conseguir lembrar de tudo. Continua. Então, só da ação judicial. A juíza de primeira instância ela anulou todos os autos de infração. Eu fiz direito. Uma das lições que a gente tinha em direito é que todo ato administrativo para ser anulado ele tem que ser enfrentado. Ela não enfrentou o teor de um único auto de infração. Ela cancelou todos os autos de pronto porque ela pegou uma declaração que o procurador fez para o doutor Aníbal e que eu só fui ter conhecimento no momento da sentença eu não sabia que essa declaração existia em que ele diz que sim os fatos todos aconteceram. Eu inclusive trouxe essa sentença que eu acho interessante porque tem uma parte que ele reconhece o atraso de salário mas ele diz que ele estava sendo retido para que eles não gastassem em bebidas. Então o procurador reconhece eu digo para o senhor todos os fatos são incontroversos talvez exista uma controvérsia na forma de enxergá-los. Ele diz assim já que as demais condições eram compatíveis com tipos e os alojamentos. Ah, os dois bateram muito na questão do alojamento ser de alvenaria. Foi a primeira discussão lá, a primeira conversa tanto o doutor Aníbal quanto o procurador disseram ah, mas eu não sei se isso é trabalho escravo porque o alojamento é de alvenaria. E eu disse doutor tudo que eu tenho frequentado e até ações que eu fiz com seus colegas não vincula a necessidade de alojamento de lona para que seja configurado trabalho escravo. inclusive eu tenho aqui, em fevereiro de 2009 antes dessa ação nós resgatamos 18 trabalhadores no tomate com o procurador Guilherme Kisch nenhum era alojado eles voltavam para casa. Em dezembro de 2009 nós resgatamos 28 trabalhadores na cebola o alojamento era de madeira normal com o doutor Ader Sivers o procurador. Em janeiro de 2011 nós resgatamos 27 trabalhadores 11 menores meninas até de 12 anos na colheita do fumo com dois procuradores doutor Guilherme Kisch e Tiago Milanês Arruda nessas três ações não existia a questão do alojamento propriamente dito existia um conjunto de descumprimentos trabalhistas que precarizavam então esses entendimentos prévios com procuradores colegas já me davam o note de que não é necessário que o alojamento seja de lona para que se configure o trabalho escravo mas ele diz o seguinte então esse era um ponto que eles divergiam e a gente tentou explicar isso talvez porque aqui em algum momento ele diga que a gente tentou persuadi-los eu não acho que isso seja persuasão eu acho que uma conversa de profissionais adultos em que você tenta demonstrar olha eu já tive ações com seus colegas ah mas eu acho que o alojamento de alvenaria não pode eu não acho que isso seja persuasão mas a vida é assim tem muitos pontos de vista mas aí continuando ele diz o seguinte que não visualizou restrição de direitos de locomoção que a retenção de salários de parte dos trabalhadores era feita pelo empregador para que os trabalhadores tivessem numerário a receber ao final da prestação de serviços já que havia relatos de gastos excessivos com bebidas alcoólicas especialmente nos finais de semana então o senhor veja que o procurador ele não nega a restrição de salário ele acha justificável que se deixe de pagar para que o empregado não gaste em bebida eu particularmente não concordo eu acho que salário é direito sagrado e cada um faz o que quer com ele então a juíza baseada nessa declaração do procurador ela diz o seguinte se o procurador que tem experiência diz que não é trabalho escravo quem somos nós auditores do fiscal de trabalho para dizer que tem e que portanto isso fica muito claro que a gente agiu com abuso de poder e todos os autos foram anulados de pronto sem que o teor de nenhum deles fosse enfrentado sendo que todos estão totalmente fundamentados inclusive esse do não pagamento de salário só mais um pouquinhas perguntas aqui essa sentença a senhora sabe em que pé que está o andamento processual ela chegou no tribunal eu fui com a AGU lá ele já tinha feito a defesa e quando chegou no momento ali eu não tinha muita experiência com isso eu me formei em direito mas já fui ser fiscal mas tem a a turma que são compostas de acho que três juízes e um deles é o relator então o relator já chegou com o voto pronto de não aceitar o recurso da união então o AGU pediu para falar e ele fez assim uma manifestação maravilhosa explicando tudo isso que eu estou explicando para vocês dizendo do inconformismo da gente fazer uma ação pautada em todo todo o arsenal que vem sendo construído pela Conatrai por todos os órgãos de defesa que a gente agiu se você pegar o material todo pontuado nada foi excessivo e que aquilo não seja recebido quando o AGU terminou de falar os advogados de outras ações que estavam aguardando foram parabenizados parabenizados e as duas outras juízas pediram o processo para revisão se mostraram altamente constrangidas pegaram o processo e agora o processo está sendo revisto mais uma pergunta aqui eu vejo aqui a senhora mencionou resgatamos 158 trabalhadores aqui eu não preciso nem perguntar a vossa senhora já deixou bem claro que discorda da sentença que discorda da opinião do delegado que discorda da opinião do procurador nesse ponto de interpretação entre trabalho escravo que não concordamos discorda não concorda agora faz parte das atribuições é comum e aqui eu estou perguntando porque de fato ao auditor fiscal acompanhar as ações trabalhistas referentes aos autos que ele impetrou e que foram anulados ou essa é uma questão que a senhora está dando um tratamento particular pelo tanto que ficou tocada com o caso não o problema é que a ação foi movida no meu nome não foi movida contra a união ou contra a secretaria de inspeção foi movida contra a Lilian Carlota Rezende e nessa ação fala que eu agi com um abuso de poder então sim eu tenho toda a preocupação de que o meu nome os meus 17 anos de fiscalização não sejam denegridos por uma situação que eu sei que eu agi corretamente a senhora que é representada na ação? a coisa fica confusa porque apesar de ter a senhora errei na ação? então a ação ela é confusa porque assim tem o meu nome mas a união é chamada o AGU achou que não tinha necessidade que eu me manifestasse como pessoa porque era um equívoco e que na verdade seria uma ação contra a união mas assim o meu nome está lá então a senhora não constituiu advogado nos autos não? a AGU está representando não, a AGU representa a união a senhora tem advogado a senhora se manifesta como uma ré nesse processo como uma no caso aí é uma representada não, então a orientação ou a manifestação é só da AGU enquanto união? quando veio no meu nome eu procurei a AGU e perguntei eu devo eu devo constituir advogado próprio? tá? aí a AGU disse não isso aqui é um equívoco tal e assim a chance da reversão é muito grande a senhora fique tranquila porque realmente uma sentença que não enfrenta o teor dos autos ela vai ser revista o AGU tinha muita tranquilidade mas eu tinha preocupação na dúvida só tinha mais uma pergunta no começo a questão a minha pergunta era essa saber se era parte se está lá como parte até hoje eu não sei se eu sou parte mas ou se só foi citada como agente que no caso agiu em nome da união e na interpretação do representado com o abuso são duas ações o mandato de segurança é contra a minha pessoa esse é bem claro é contra Lílian Carlota Resende e tem o auto contra a pessoa contra a pessoa física da senhora não deve ser porque o mandato de segurança é contra a autoridade não, desculpa é contra a pessoa Lílian Carlota Resende contra o cargo que a senhora exerce não, é Lílian Carlota porque senão não é para o mandato de segurança mandato de segurança inclusive o foro é o da autoridade que cometeu o abuso ou o suposto abuso para se conceder ou não a segurança e é só só recapitulando é só em ação ou omissão de autoridade tá, recapitulando são dois processos um que é da anulação dos autos tá um outro que veio no meu nome tá mandato de segurança mandato de segurança dizendo que eu era proibida de informar os fatos repassar o relatório e várias situações repassar o relatório para quem? esses relatórios de final de fiscalização mas repassar para quem? para o poder judiciário? não, repassar para o meu próprio órgão para o próprio órgão? é tá certo eu estou satisfeito com as perguntas obrigado deputado Luiz Carlos Reins senhor presidente senhor relator colegas parlamentares senhora depoente doutora Lílian eu não acompanhei aquele dia estava com outro trabalho eu não pude acompanhar o depoimento do produtor lá de Santa Catarina mas eu sou produtor doutora estou nessa lida há muitos anos não sei se a senhora sabe que no Brasil hoje tem 5.2 5.3 milhões de propriedades rurais e que se a gente for aplicar as 252 normas que a NR31 coloca seguramente 99% não vai cumprir isso aí certo? a minha região é da região onde esses trabalhadores vieram também não sei se a senhora sabe que é a região mais pobre do Rio Grande do Sul tem o maior número de desempregados do Rio Grande do Sul essa região se eu pegar a capital do estado se eu pegar grande centro eu não tenho o grande número de desempregados como tem em Santana Livramento como tem em Alegrete como tem em São Borja a minha região e esse pessoal quando arruma um trabalho como arrumou lá para colher a macete sai 400, 500, 600 não vão fazer isso aí mesmo e as pessoas saem e se inscrevem lá para poder ir fazer esse trabalho lá então como é? e contratado pelo Cine pelo que ela está colocando aqui é o Cine que fez a contratação nem foi o produtor olha eu preciso pessoas lá quase 500 pessoas e tem a senhora imagina qual a propriedade não sei se a senhora sabe também nós estamos renegociando dívidas para o produtor de maçã sabe o que é renegociar dívida dívida doutora? porque eles não conseguem pagar o preço que vende o custo que tem não lhes dá isso aí talvez se a gente for aplicar essas normas aqui esse pessoal tem que parar de produzir fecha o pomar uma atividade dezenas de anos que esse pessoal tem abandonar e desempregar todo mundo se for cumprir isso aqui essa renegociação quase 200 milhões de reais eu trabalhei agora estamos debatendo aqui com o pessoal sobre seguro agrícola que eles não tem aqui o pessoal de Santa Catarina associação de produtores de Santa Catarina prefeito de São Joaquim associação de produtores do Rio Grande do Sul lá de Vacaria que estão trabalhando essa questão cobrando um seguro que o governo não libera está aqui as seguradoras que já adiantaram o seguro certo? e acabou não saindo é todo um contexto a senhora fala eu vi a garrafa pet que a senhora fala como é que esse pessoal colhendo maçã na área que colhe eles vão ter água encanada onde tiver então a 10, 15 quilômetros 5 quilômetros na propriedade como é que eles vão levar aquelas copinhas descartáveis água em garrafa pet como é que eles vão levar nesse lugar lá é a maneira como esse pessoal leva levam uma garrafa térmica levam uma garrafa pet é a maneira que eles tem que fazer então a aplicação doutora dessa norma aqui é extremamente difícil é quase que impraticável se a senhora for fazer exatamente isso eu vi a senhora falou casa de alvenaria banheiro oficina isso é normalmente as granjas são assim eu acho que a senhora e os seus colegas tinham que conhecer essa realidade eu até entendo essa questão e graças a Deus essas pessoas tem trabalho hoje entendeu? o pior é se estivesse aí no Bolsa Família ou mendigando ou roubando essa pessoa está trabalhando de uma certa forma para que ele puder então essa é a minha preocupação com a aplicação 5, 6, 10, 15 itens que ele não cumpre é jornada exaustiva é trabalho degradante é trabalho escravo sujeito doutora a perder a propriedade onde essa 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 família e tantas outras famílias estão gerando emprego estão pagando impostos o seu salário o meu salário o salário de tanta gente é pago por essa gente então essa é uma questão que me preocupa os fiscais quando vão nessas propriedades banho nem qualquer coisa é trabalho degradante qualquer coisa é jornada exaustiva na minha região a gente planta arroz lá planta soja planta cria gado e os caras trabalhando lá 10, 12, 15 horas por dia e são alguns meses por ano não são 365 dias na colheta ou no plantio é dois meses deputado Homero três meses de atividade nós pagamos horas extras para as pessoas agora se um fiscal colega seu for lá meu deputado Walter Ferno aquilo é jornada exaustiva porque ele trabalha 12 horas eu debati esse assunto quando voltamos essa matéria aqui na casa é jornada exaustiva aí é trabalho degradante quando a senhora mostra aquela garrafa pet quando a senhora mostra o alojamento dele na casa deles não tem nem 10% parecida as casas que essas pessoas moram não tem nada a ver com isso agora se a senhora quiser que essa pessoa tenha esse tipo de alojamento é um hotel duas, três, cinco estrelas um dia eu fiz um pronunciamento aqui e alguém distorceu o que eu disse o senhor tem que ter tantos banheiros para cada pessoa que trabalha aqui dentro é se é 10 pessoas tem tantos banheiros se nós se a senhora pôr no plenário da câmara ali tem 3 vasos 4 imitórios são 500 deputados fora os funcionários e quem assiste aqui dentro aí o cara diz que eu estava me queixando não estou me queixando mas distorcer o que eu quis dizer se fosse a senhora aplicar esse tratamento seu aqui dentro da câmara dos deputados se eu pegar a câmara e senado juntos com as pessoas que trabalham aqui os parlamentares deputados e todos que trabalham aqui devem ter quase 10 mil pessoas nós não temos banheiros aqui dentro da câmara dos deputados 25 mil pessoas não existe doutora entendeu se eu quiser aplicar se eu vier fazer uma fiscalização hoje aqui na câmara eu não estou me queixando relato bem porque distorceram o que disse quando eu falei esse assunto uma vez então se a gente aplica esta lei eu até entendo seria muito bonito eu estou vendo gente quebrando na propriedade plantando para esse Brasil crescer certo então essa é a preocupação que eu tenho quando a gente vê normas aqui aqui é trabalho doutora aí nós discutimos agora a lei ambiental eu vou punir milhares de produtores do Brasil hoje porque não cumpre a lei ambiental aí daqui a pouco pelo cara da Anvisa a Anvisa bota lá não sei o que tudo é problema e esse miserável do produtor ele tem que pagar essa conta não é esse doutor que tem muita a propriedade ela é grande mas a maioria dos que eu conheço para a senhora saber eu só vou fazer o mesmo pedido do outro vocês estão falando muitos pontos que eu tenho que falar eu não estou lhe questionando eu só estou lhe colocando para a senhora ter uma noção a Embrapa fez um trabalho a Embrapa que é um órgão isento de qualquer juntamente com a Fundação Getúlio Vargas dois órgãos isentos eles disseram que das 5 milhões e 300 mil propriedades no Brasil 3.7 milhões de propriedades no Brasil doutora vivem com 0,3 0,4 salário mínimo de renda bruta por ano imagina se a senhora fiscalizar esta gente aqui miseráveis tem mais de 1 milhão de bolsa dentro do meio rural então eu fico preocupado quando alguém que está gerando emprego é tratado desse jeito então o que nós temos que fazer é excluir essas pessoas aqui eu não sei porque aqui não é primeiro mundo eles não tem condições de fazer isso certo as propriedades que a senhora imagina na sua ideia e para cumprir essas 252 normas aqui itens da INR 31 fora tantas outras exigências que o cara tem que cumprir só isso aqui que eu estou falando só isso aqui é um absurdo só estou lhe colocando porque eu fico indignado eu sou agrônomo eu sou produtor eu jamais quero dizer você trabalha e não vai receber tem que receber lá os nossos empregados aonde eu conheço ele recebe hora extra recebe o salário dele se trabalhou domingo recebe se trabalhou feirado recebe tudo ele recebe não estou dizendo que ele seja contra isso mas o que eu estou dizendo a cumprir isso aqui doutora eu conheço a agricultura sou agrônomo formado desde 74 trabalho 48 anos já nessa 26 38 anos salida aqui conheço várias partes do Brasil é difícil fazer isso aqui então só para lhe colocar essa preocupação que a gente tem quando a senhora vai aplicar a senhora pega uma bíblia ah eu tenho que aplicar isso aqui não está cumprido tchau trabalho escravo jornal desativo trabalho de grande e ferra o cara e toma a propriedade do cara isso é um crime doutora na minha percepção muito obrigado eu queria presidente pela ordem pela ordem pela ordem nobre deputado eu lembro e aí dos nossos ilustres pais uma expressão de laute zetung 750 a.C. quanto maior o número de leis maior o número de infratores neste caso são tantas as exigências dessa INAI que evidentemente o número de infratores será muito maior porque impossível a sua dimplência doutora Lília a senhora tem um tempo regimental para as respostas às negações do deputado Luiz Carlos Rens primeiro que a lei eu apenas sou paga para fiscalizar eu não faço a lei em relação a água que o senhor falou os vizinhos dessa mesma propriedade utilizam aquele garrafão térmico e o copinho individual retrátil é muito comum na região de São Joaquim isso não encarece faz com que a água venha um pouco mais distante ela vem fresca potável e que o empregado cada um tem o seu copinho retrátil evita a disseminação de doenças por exemplo a gente teve há pouco tempo a influenza se um trabalhador bebesse tivesse com a influenza e bebesse no mesmo copo do outro isso ia passando isso não é bom nem para o produtor é uma garantia de asseio até para que você não perca todos os trabalhadores ali com influenza na mesma temporada em relação ao trabalhador ter menos na casa dele a gente sabe que é verdade por outro lado o que eu leio e vejo é que o princípio de dignidade ele diz o seguinte o senhor não pode buscar lucro em cima do aviltamento da condição de um ser humano ele pode ter menos na casa dele mas se o senhor precisa trazer para ter lucro o senhor tem que dar um mínimo de condição e o último ponto que eu queria colocar e aí foi muito bom eu ter trazido o presidente da federação dos trabalhadores no estado de Santa Catarina assim que soube da decisão de primeira instância me procurou e fez por desejo dele esse manifesto ele quis deixar claro que o meu perfil de coordenadora não é ao contrário do que se possa pensar de uma pessoa intransigente ou dura ele relata que em todo esse processo desde o início a coordenadora da fiscalização rural sempre se mostrou participativa apoiando os eventos e sempre com o perfil de orientação e transparência aos empregadores e trabalhadores rurais no sentido da busca do combate à informalidade dentro do diálogo social de fato a mesma esteve na federação por diversas vezes sempre no sentido de apoiar nas propostas que viessem atender a orientação a convenção coletiva estadual e sugerir trabalhos conjuntos para que a formalização dos contratos acontecesse de forma harmoniosa nos meus quase quatro anos de coordenação rural eu procurei as federações para tentar dar palestra aos produtores antes das ações fiscais muitas palestras eu fui mal recebida fui destratada mas eu tinha comigo a certeza de que era importante buscar orientação então esse documento que eu repasso aqui para a comissão é uma declaração do presidente da federação dos trabalhadores de Santa Catarina e que vai dizer que o meu perfil enquanto coordenadora não é de uma pessoa intransigente muito pelo contrário eu sempre busquei e busco até hoje me reunir com representações para que a gente possa orientar os produtores porque para mim é muito melhor orientar e chegar lá e ter uma ação mais tranquila vocês não pensem que uma ação do peso dessa é prazerosa eu não tenho prazer nisso é extremamente desgastante de todas as formas inclusive o fato de eu estar aqui hoje eu prefiro muito mais aquelas fiscalizações em que eu faço a palestra e o produtor realmente se propõe a regularizar dentro do mínimo não os 237 itens mas o mínimo necessário mas doutor eu sou paga para cumprir a lei e eu faço o meu trabalho quando necessário a lei a lei não fez as 252 exigências isso aqui foi lá no ministério que fizeram quem regulamentou a lei a lei não diz isso entendeu aqui que foi feito isso alguém botou bota o colchão de 5 centímetros bota a distância de 10 centímetros aí alguém que fez essa regulamentação certo a senhora cumpre o que alguém fez um colega seu alguém aqui no ministério do trabalho outro na agricultura outro na saúde alguém que faz a regulamentação aí que distorce essas coisas e botam essas exigências como o deputado colocou excesso de exigência aí ninguém pode cumprir mesmo deputado deputado Moreira Mendes serei breve bem breve eu ouvi parte do depoimento da doutora Lília ouvi quase todo o depoimento do ilustre doutor Marcelo o que eu quero genericamente falar sobre nada especificamente eu entendo que cada um tem o seu papel o papel da fiscalização é fiscalizar o papel do ministério público é fiscalizar a aplicação da lei o que eu quero aqui deixar um ponto de vista é que em algumas questões no Brasil há exageros o que me preocupa é o exagero não é o seu exagero nem o dele eu estou deixando claro isso até porque os argumentos que a senhora trouxe aqui são convincentes acho até muito produtivo que faça essa cariação para resolver de uma vez por todas esclarecer deixando claro também que o doutor Marcelo efetivamente não participou porque o próprio depoente da semana passada disse que ele chegou depois mas o fato que pode não ser neste caso específico mas a média no Brasil é de exagero não se aplica o princípio da razoabilidade não se aplica ao princípio da proporcionalidade eu acho que essas questões o Brasil caminha para uma modernidade mas que não há como numa tradição histórica de 500 anos mudar de uma vez da noite para o dia não é impossível isso sobretudo no campo e quem é verdadeiramente massacrado é o homem do campo o pequeno o Reis foi muito muito correto quando colocou isso esta é a nossa preocupação é a questão da interpretação cada um interpreta do seu modo há exageros eu vi gente passando por essa comissão que ficava feliz quando dizia libertei dois mil trabalhadores como se sabe uma coisa assim uma conquista sem olhar o outro lado nós precisamos ter esse sentimento que as pessoas que estão do outro lado são tão brasileiros quanto a senhora quanto o doutor Marcelo quanto eu são pessoas que erram possivelmente erram e eu não estou passando a mão por cima do trabalho escravo não o trabalho escravo mas aquele que vai dar interpretação da pessoa que está com a caneta na mão é muito ruim não pode esses exageros não podem eu acho que o nosso desafio assim eu até tinha pedido para o doutor Marcelo que eu queria fazer aqui uma consideração o ministério público é o fiscal da lei que está aqui para defender os direitos difusos da sociedade corretíssimo eu pergunto será que produzir alimentos não é um interesse difuso da sociedade será que o alimento não é uma coisa importante que tem que ser preservada ou tem que ser considerada e tudo que acontece aqui você disse bem é Anvisa é meio ambiente é ministério do trabalho é quilombola tudo é para massacrar o produtor rural gente pelo amor de Deus nós precisamos ter um meio termo nessa situação se nós não vamos chegar num dia nós só vamos ter gente na cidade e vamos comer ilusão vamos comer lei vamos comer regulamento é isso é isso eu acho que o grande desafio para nós aqui ilustre relator e não queremos fazer isso sozinho nós queremos fazer isso com todos com a senhora com o ilustre procurador nós queremos construir um caminho que seja factível para os dois lados agora não podemos é da noite para o dia mudar tudo como se como se sabe as coisas não podem ser dessa forma então apenas esse comentário a senhora está de parabéns por ter vindo aqui e também o doutor Marcelo eu só queria deixar esse registro lá no meu estado está aqui o prefeito inclusive da cidade onde mora uma das vítimas dos abusos e ele aqui ele é que propôs ele veio aqui como convidado e falou eu quero depor como testemunha e quando o relator diz só aceito uma careação aceito para mostrar os abusos que o ministério do trabalho cometeu lá no estado junto com lamentavelmente com o procurador do trabalho essas coisas não podem acontecer então nós precisamos tirar lições disso aqui positivas lições boas para que a gente construa algo melhor que assegure o direito para todos não só de trabalhador eu ia até fazer uma pergunta para a senhora se a senhora tinha visitado diz que visitou a federação dos trabalhos se tinha visitado também a federação ou a entidade e a senhora respondeu já tinha respondido assim que tem que ser nós temos que ser proativos nós temos que ajudar as pessoas a mudarem os seus conceitos a respeito dessa questão obrigado muito bem deputado Moreira Mendes para encerrar deputado Paulo senhor presidente senhora depoente essa questão aí antigamente a gente dizia com orgulho eu empreguei 50 pessoas eu empreguei 100 pessoas eu consegui resolver o problema de gente que não tinha que ganhar hoje eu libertei libertou do que? do que libertou? de um trabalho que pode não ter as condições ideais mas de qualquer maneira era melhor do que não ter trabalho e a gente se preocupa e eu vejo eu convivo com a parte mais pobre do Brasil que é a Amazônia que é a fronteira norte é o Brasil que não deu certo doutora o Brasil lá não deu certo e a gente vem entre o nosso produtor a gente vai conversar com ele nas reuniões a gente acha que ele tem 50 anos vai lá ver ele tem 30 já está sem dente já pegou 50 malária já está lá jogado não tem acesso a nada e o governo vai cobrar imposto e cobra de forma indireta encarecendo os produtos que ele precisa para sua manutenção e sem dar nada em compra da partida cobra imposto imposto e fiscalização o Brasil virou o país da fiscalização só tem fiscal não tem ninguém para ajudar só para fiscalizar e aí vem a senhora deve ganhar muito bem o ministério deve ganhar muito bem deve ter um nível de vida bom mas o nosso produtor tem isso as condições não sei eu acho que eu sou produtor rural às vezes eu tenho vergonha de ser produtor rural eu devia que parar de produzir porque eu acho que esse país só vai mudar na hora que faltar alimento na prateleira do supermercado e na hora que faltar dinheiro para pagar o salário do funcionário público aí sim aí o Brasil pode mudar e para melhor obrigado muito obrigado deputado Paulo doutora Lilian para suas respostas e considerações finais é assim para mim é um pouco confuso eu acho que vocês estão usando um espaço que seria para tirar dúvidas da ação que eu fui responsável para alguns desabafos que realmente não me cabem assim eu acho que é uma discussão mais ampla da ação que eu realizei como eu disse para vocês eu tenho plena convicção de que eu não exagerei eu tenho plena convicção que o meu perfil é bastante orientador como a Tessa as federações inclusive a dos produtores eu tenho muito contato em Santa Catarina a gente faz muita palestra junto então eu posso responder da minha ação de todo esse contexto histórico para mim aí já é coisa demais para mim doutora só para colocar isso muito mais às vezes é uma questão trabalhista ou de alguma exigência do que propriamente chamar trabalho escravo se a senhora conhecesse as propriedades brasileiras se a senhora fosse ver isso a senhora vê que é diferente essa questão entendeu então é um outro ajuste o cara não pagou vou digamos assim vou fazer o cara pagar ele não pagou hora extra não pagou faz o cara pagar isso existe algumas outras coisas agora não considerar como trabalho escravo ou jornada exaltiva ou trabalho degradante certo então essa é uma questão eu vi que a senhora falava há crianças com 6 anos 11 anos eu comecei a trabalhar com 6 anos doutora não me caiu pedaço a senhora falou com 11 ou 12 anos jovens eu comecei a trabalhar com 6 anos e não me caiu pedaço estou aqui entendeu estimulo que meus filhos meus letras todo mundo trabalhe tem que trabalhar agora a nossa lei hoje diz que aquilo tudo é o cara tem que trabalhar depois de 18 anos é um marginal entendeu o cara que fica até 18 anos sem trabalhar isso é um marginal a maior parte do pessoal tinha que trabalhar deputado Luiz Carlos sua compreensão porque nós temos mais uma jornada nosso trabalho está estafante mas nós temos que começar um novo momento com mais 3 depoimentos peço a compreensão a tolerância e a presença dos senhores para que nós possamos dar prosseguimento quero agradecer a doutora Lília pelo seu depoimento será muito bem avaliado pela nossa comissão e em breve podemos ter novos contatos muito obrigado então vou começar a chamar a nova jornada quero solicitar nossa assessoria a convocação do senhor Otávio de Souza Freitas Júnior auditor fiscal no estado de Roraima já está descendo nós vamos ter nós vamos ter o depoimento ainda do senhor Glaucio Araújo senhor Valdemar Tiago Nogueira senhor Otávio de Souza Freitas em decorrência do depoimento em audiência anterior do senhor Carlos Eduardo Polo Sartor vossa excelência deve se lembrar um depoimento forte contundente com farta documentação em que acusa os senhores agentes públicos de excesso na investigação recordam-se disso muito bem e nós dispensamos aquelas outras senhor Otávio de Souza Freitas Júnior auditor fiscal na qualidade de testemunhas para debaterem sobre denúncia de trabalho na água escrava ocorrer na propriedade rural do senhor Carlos Eduardo Polo Sartor eu pediria na condição de depoente que o senhor Otácio fizesse o seu juramento pois não faço sob a palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber e me for perguntado muito bem senhor Otácio o senhor tem 20 minutos a partir do depoimento que o senhor tem todo o conhecimento para fazer a sua resposta pois não em março de 2005 fui chamado a formar fazer parte de um grupo móvel de fiscalização e aceitei e nos dirigimos a ao estado de Rondônia com base numa denúncia a minha equipe era formada de mais ou menos oito auditores fiscais e nós chegando lá constatamos as denúncias apuramos e verificamos que eram verdadeiras fizemos a nossa atribuição que era lavar os autos de infração os relatórios e encaminhar as autoridades competentes ou seja fomos fazer o trabalho verificamos que era verdade a denúncia e fizemos os autos de infração e os relatórios basicamente isso aí muito bem e o senhor Eduardo Carlos no seu depoimento disse que houve excesso abuso de poder muito constrangimento inclusive a colocação de trabalhadores que não trabalhavam para que tivesse o benefício do recebimento na constatação do trabalho escravo vamos por partes o senhor falou primeiro em muito constrangimento e pressão se houve eu não as presenciei certo em relação a empregados que o que o senhor falou empregados que não eram não faziam parte dos trabalhadores não tem sentido nós colocarmos pessoas que achavam que não eram trabalhadores dizendo que seriam isso não faz sentido se ele pensa diferente é um direito dele se ele tem alguma prova disso é um direito dele procurar os caminhos necessários para reverter isso aí eu pediria que o senhor descrevesse como foi a operação olha como o senhor disse aí como eu disse faz oito anos já isso aí já aconteceu isso então eu realmente não tenho assim na memória os detalhes não os nossos autos de infração eles são tem a emenda tem a a capitulação e a descrição dos fatos a própria CPI pode requisitar todos os autos relatórios que vão estar bem detalhados da situação então depois de sair eu participei de 1.300 ações fiscais então seria humanamente impossível eu lembrar a não ser que sejam perguntas objetivas do que eu lembrar eu direi se eu lembrar o senhor não tem nenhuma lembrança da existência de trabalho escravo não de trabalho escravo eu tenho lembrança sim nós constatamos apuramos e verificamos que era a verdadeira denúncia essa descrição que eu gostaria que o senhor fizesse o que foi constatado em termos genéricos de trabalho escravo veja bem as infrações trabalhistas foram muitas em relação a caracterizar como uma condição análoga de escravo que eu tenho a lembrança que foi mais as condições de ambiente da questão de EPI e fornecimento de água que não eram condições dignas de um ser humano por isso nós caracterizamos como degradantes muito bem caracterização foi de degradação das relações de trabalho condição degradante os outros índices das condições de análogo a escravo veja bem a senhora não se lembra veja bem o meu o Ministério do Trabalho ele estabelece realmente seis seis situações que levariam a essa caracterização de trabalho em condição análoga de escravo realmente eu verifiquei aqui somente essa questão do trabalho degradante é que foi caracterizada as demais realmente não houve não o que o senhor se recorda do julgamento em juízo como o que que houve depois da apresentação dos autos qual foi o desdobramento do processo em minha parte eu fiz meu trabalho eu nem verifiquei se os autos foram que tem um prazo de defesa de dez dias depois tem um julgamento na esfera administrativa e posteriormente é possível na esfera judicial eu não me preocupei em verificar isso não o senhor portanto rejeita qualquer acusação de que tenha havido excesso naquela operação com certeza que eu tenha presenciado não se houve eu não presenciei muito bem os senhores deputados gostariam de aguir o nosso depoente deputado Moreira Mendes senhor presidente senhor apenas para confirmar aqui Otávio Souza Freita Júnior é com você Otácio Otácio ok o senhor é editor fiscal do trabalho sou ainda em Rondônia não nunca fui de Rondônia não esse grupo móvel pelo menos na minha época era composto de auditores de vários estados do Brasil sim e eu infelizmente não peguei o começo da sua fala aqui pois não porque aqui nós temos que correr da sala para cozinhar o tempo todo em uma outra reunião em outra audiência pública mas o senhor participou dessa operação lá na na fazenda do seu Eduardo Sartor sim e eu vi o final aqui que o senhor confirmou que na verdade havia trabalho degradante e não trabalho escravo não não é bem assim não a instrução normativa número 91 do Ministério do Trabalho ela estabelece seis situações que levam a caracterização de trabalho e condições análogas de escravo basta que uma delas esteja caracterizada para ser considerada condição análoga de escravo e foi somente uma que eu lembro que foi caracterizada lá só pode repetir qual foi? pois não é sujeitar trabalhadores a condições degradantes de trabalho só lembra quais eram as situações degradantes? no caso era chamamos de alojamentos totalmente inadequados a qualidade da água e EPI EPI falta de entrega de EPI EPI equipamento e proteção individual individual o senhor pode lembrar o senhor participou da operação toda o senhor lembra da atuação do Ministério Público? presenciei ele estava geralmente ao nosso lado geralmente de reuniões que foram feitas depois de terminar da reunião num hotel inclusive da cidade eu ouvi o depoimento do senhor Carlos Eduardo se houve essa reunião aí eu não tive conhecimento não o senhor não participou da reunião? não e o fato do promotor do procurador que trabalhava na ocasião de ter de certa forma coagido o senhor Eduardo a assinar o documento o TAC o Termo de Ajustamento de Conduta não presenciei nada semelhante a isso o senhor tem os trabalhadores quantos trabalhadores o senhor o senhor encontrou lá? confesso que não lembro no depoimento ele falou que eram nove que apareceram outros confesso que eu não lembro o senhor não lembra quantos trabalhadores vai fazer oito anos agora em março isso e nem lembra quantos no final foram tidos como libertados entre aspas lembro não mas é fácil de apurar isso aí não, não o que apurar eu quero saber se o senhor lembra não, não lembro não só tentar ajudar vocês porque nos altos de inflação deve haver esse número nos altos de inflação que nós já ouvimos o senhor está depondo aqui como testemunha? testemunha tá então, senhor eu me dou por satisfeito eu queria apenas que conseguisse que ele não lembra quantas pessoas foram e que foi apenas um trabalho degradante numa única circunstância e eu obrigado obrigado senhor Otácio deputado Domingos Sávio senhor presidente e relator deputado Walter Feldman apresado auditor doutor Otácio Otácio eu queria aproveitar a oportunidade para que a gente pudesse esclarecer algumas coisas e eu vi que o senhor mencionou que neste alto de inflação um determinado item trabalho degradante foi o que induziu não é bem assim eu vou explicar o senhor os altos de inflação eles têm eles têm uma capitulação certo? sim vamos dizer assim encontramos empregados sem carteira assinada um alto de inflação empregados sem EPI um alto de inflação eu não lembro se na ocasião havia uma ementa para trabalho em condição análoga de escravo não o conjunto da situação que nós encontramos na FATCA sobretudo exclusivamente a questão que eu lembro foi a da questão dos alojamentos EPI e água é que nos levaram a conclusão de trabalho degradante sim levou a conclusão e em razão dessa conclusão é considerado trabalho análogo ao trabalho isso eu também pois bem então é aí que eu quero que o senhor nos ajude a desenvolver um raciocínio para que nós vejamos se a legislação está adequada se a interpretação promove justiça ou seja tratamento igualitário para todos em princípio algo inquestionável ninguém e isso nós dissemos quando se votou aqui a chamada PEC de trabalho escravo nenhuma pessoa que tenha o mínimo de bom senso e portanto não se pode admitir que alguém possa estar sentado aqui representando o povo brasileiro e que possa concordar com o trabalho escravo então não há dúvida sobre isso não é isso que nós estamos debatendo a ponto de convergência absoluta que ninguém quer trabalho escravo por outro lado também não há dúvida que nós queremos condições adequadas e dignas para todos os trabalhadores e que entendemos que deve haver as devidas punições e autuações para quem infringir qualquer relação de trabalho que não seja adequada conforme prevê a lei o que não se pode admitir e aí é preciso saber analisar com clareza se a lei está sendo aplicada com critérios justos e iguais para todos o que não se pode ter é num dado momento a lei leva a conclusão que é trabalho escravo ou o auditor ou o profissional é levado a esse entendimento talvez por falta de clareza da lei e em outro momento ele entende que houve apenas uma infração de uma norma na relação trabalhista e aí é muito diferente uma coisa da outra então eu quero pegar um ponto da fala do senhor que levou a conclusão que as condições eram degradantes e portanto dava esta interpretação de trabalho análogo ao trabalho escravo uma das questões que o senhor citou a ausência de EPI que eu também com qualquer pessoa de bom senso entende que está claro na lei e é objeto de um alto de infração e de uma punição mas no meu entendimento e aí salvo melhor juízo eu não vi até hoje dentro das relações trabalhistas se atribuir a ausência de EPI qualquer possibilidade de relação análoga a trabalho escravo eu não vi porque se nós passarmos a ver eu acho que nós teremos uma verdadeira epidemia de trabalho escravo talvez começando aqui dentro do congresso nacional por alguma prestadora de serviços e assim por diante porque embora tenhamos que combater é claro eu não estou aqui defendendo a ausência de equipamento de proteção individual é óbvio mas é de conhecimento do país inteiro que por várias razões às vezes por negligência do empregador às vezes por negligência do empregado às vezes por negligência do contratante às vezes por negligência do contratado mas o certo é que eu vou concluir para fazer a pergunta pela experiência do senhor como auditor qual a frequência que o senhor observa nos autos de fiscalização da existência da infração de ausência de EPI com que frequência isso se verifica nos estados brasileiros nas relações trabalhistas nos diversos segmentos da economia brasileira ausência de EPI é objeto de frequentes autos de infração no Brasil antes de eu responder isso eu posso falar na colocação não, eu quero eu quero primeiro a resposta do senhor e depois em seguida todas as colocações que sejam mas é porque isso para mim é relevante pois não se é frequente é frequente sim é frequente então nós temos nas relações trabalhistas das diversas formas de contratação ausência de EPI bastante frequente bastante frequente no entanto neste caso foi elevado em conta como um dos fatores indicadores de relação de condições degradantes de trabalho porque o senhor citou aqui a colocação que eu queria fazer era essa em nenhum momento eu especifiquei que apenas essa condição foi que me levou não, o senhor disse que ela foi uma das condições o que eu disse foi que eu lembre que as condições a condição degradante foi caracterizada sobretudo por isso porque uma ausência de EPI juntamente com um dormitório que não é digno para um ser humano habitar é que nos levaram a conclusão o conjunto é que nos levou a essa conclusão e não apenas a EPI apesar da EPI pode ser uma coisa muito grave que pode até a vida que é o bem mais precioso está em jogo a minha preocupação doutor Tacho é que nós possamos aprimorar a lei eu acho que essa CPI essa CPI do trabalho escravo ela deve apurar possíveis abusos de que parte venha mas apurar e tomar as providências cabíveis mas com certeza uma das coisas que eu espero que possa resultar dela e um aperfeiçoamento da legislação para que ela seja eficiente para proteger os direitos dos trabalhadores e justa para que ela não possa ser instrumento de qualquer tipo de retaliação ou de perseguição ou que dê tratamento diferenciado do ponto de vista da punição ou seja uma vez infringindo uma lei quem foi infrator tem que ser punido o que não é aceitável é que nós temos uma legislação tão falha em que um de acordo com a cara do freguês vamos dizer assim ou do ambiente ou do momento ou do astral ele vira um escravagista o outro é apenas alguém que vai pagar um determinado valor e é um empregador normal como qualquer outro se a lei não for clara e principalmente quem executa a lei não estiver devidamente qualificado e orientado e aí eu ressalvo muito quem executa a lei porque se quem executa estiver diante de uma lei que não é clara e não estiver devidamente treinado ele executa de uma maneira em Minas Gerais o outro executa de outra maneira no Acre o outro executa de outra maneira no Rio Grande do Sul e assim por diante porque as interpretações e até os costumes variam e aí eu entro no segundo aspecto do mesmo alto de infração o senhor falou de alojamento inadequado o senhor poderia nos dar como referência o que que pode ser considerado de forma muito clara adequado e inadequado porque é algo que se não é subjetivo pelo menos só com esta referência não é suficiente para você ter clareza do que que é adequado alguém pode achar que um alojamento adequado tem que ter a refrigerado se o lugar for um pouco mais quente ou por outra pode entender que determinado tipo de piso é adequado ou não é adequado mas isso pode ser a interpretação de uma pessoa numa localidade do país e de outra pessoa numa outra localidade o que eu penso o senhor é o seguinte a lei especifica com detalhes e clareza todas as características arquitetônicas e ambientais com detalhes e clareza para que o mesmo fiscal que entrou hoje e aquele que está há 20 anos tenha objetividade para fazer o seu julgamento eu vou me reportar algo que ocorreu numa CPI presidente para que fique claro a razão da minha pergunta quando eu indaguei um promotor público em Minas Gerais e eu era relator de uma CPI que foi proposta com o propósito de caçar uma licença ambiental de uma mineradora e é claro que é algo importante o deputado Walter que conhece tão bem as questões ambientais há de convir que é apaixonante até um tema desse uma mineradora por sinal nas proximidades de Belo Horizonte chamada Minacapão Xavier uma mineradora com todas as licenças devidamente concedidas mas que cabia verificar se os trâmites foram corretos se burlou a lei ou não por isso a CPI mas depois de verificado que tudo foi correto ou seja que os órgãos o COPAN o Conselho de Política Ambiental foi consultado e ele é soberano e todos os níveis da organização juídica e burocrática foram devidamente atendidos ela tinha licença naquele momento caçar a licença era quase que o equivalente a caçar a autonomia do COPAN e dos demais órgãos porém ainda assim nós queríamos ver se de fato procedia aquele pensamento do Ministério Público e fomos lá na mina fomos lá ver e vimos uma mina com todas as condicionantes que eram exigidas na licença sendo atendidas e convidamos o promotor para ir a CPI trazer o seu depoimento e ele insistiu que tinha que ser caçada a si mesmo a licença mesmo ela cumprindo todas as condicionantes eu fiz a ele a seguinte pergunta senhor promotor aqui no quadriláfero ferrífero de Belo Horizonte existem diversas mineradoras nos dê uma ou duas que funcionam em melhores condições do que essa que nós visitamos para nós termos um parâmetro comparativo e aí o senhor vai nos dar mais substância para poder votar pela caçação da licença o senhor conhece as mineradoras do quadriláfero ele era o promotor responsável pelo meio ambiente em Minas Gerais a promotoria se dividiu por áreas ele era o responsável pelo meio ambiente em Minas ele me disse conheço todas as mineradoras de Minas Gerais todas eu achei até bem avançado o grau de conhecimento ele insistiu eu estou contando isso porque está relatado nos autos lá presidente e eu portanto devolvi a pergunta para ele com mais tranquilidade então o senhor vai nos dar uma, duas no mínimo se possível três em melhores condições porque nós vamos inclusive conhecer onde funciona bem para a gente ter um parâmetro crítico e dizer caça licença porque essa não está cumprindo coisas essenciais que outras cumprem ele falou não, eu não posso te indicar nenhuma que está funcionando em melhores condições não o senhor mas como assim o senhor nos desconhece todas conheço mas não tem nenhuma funcionando melhor do que essa não, não tem nenhuma o senhor então está dizendo que deveríamos caçar a licença de todas as mineradoras de Minas Gerais é, eu estou dizendo que deveria caçar a licença de todas as mineradoras de Minas Gerais eu só tive que dizer para ele então nós vamos aproveitar e mudar o nome do estado não pode ser Minas mais não vai poder ter mineração aqui em Minas vai ser o único estado do país que não vai poder ter porque alguém cismou que não pode ter eu estou fazendo isso é porque existem situações absurdas de alguém entender o seguinte eu não concordo e eu não concordo só porque eu não concordo está errado então é preciso ter critério e ele ser justo e de isonomia o alojamento não é adequado então ele não é adequado para o João para o Mané ele não é adequado no Piauí no Rio Grande do Sul em São Paulo no Ceará ele não é adequado no acampamento do MST ele não é adequado na multinacional que faz exploração de trabalho agropecuário de A, B ou C e isso é que eu preciso saber do senhor a lei é clara sobre isso o senhor quando diz um alojamento não é adequado está baseado em parâmetros absolutamente claros na lei claríssimos essa parte de segurança e saúde do trabalho ela é detalhadíssima nas chamadas normas regulamentadoras mais conhecidas como NRs então desce a assim a pormenores que a gente nem imagina aqui certo e outra coisa que o senhor perguntou para eu saber se é uma coisa inadequada eu assim que eu lembre como disse a você foram três ações parecidas na ocasião eu lembro que eu para mim fica fácil saber o que é uma coisa degradante ou não até pela minha experiência vou dar um exemplo aqui se é um alojamento que não tem condições sanitárias saudáveis né que imundas com as camas sem colchão a água de péssima qualidade umidade umidade em excesso temperatura muito baixa então são vários fatores realmente agora sendo objetivo as novas regulamentadoras as NRs elas descem a detalhes inacreditáveis então fica bem claro de caracterizar fica bem fácil muito bem muito obrigado presidente obrigado deputado domingo sávio pela sua intervenção deputado deputado Walter Fermi a gente está ouvindo ali doutor Otácio a gente vê assim agora IN91 seis condicionantes né IN91 seis condições trabalho escravo que caracterizam mas diz que apenas uma delas isoladamente leva a caracterização eu como servidor do Ministério do Público do Trabalho eu não posso discutir isso aqui entendeu me cabe constatar a situação fazer o autoinflação e assim por diante o senhor falou assim uma carteira assinada uma carteira assinada assina carteira eu não falei carteira assinada desculpa eu apontei o senhor falou carteira assinada água as condições estão aqui se o senhor quiser eu posso lê-las tá bom mas essa questão viu deputado Walter acho que o que nós precisamos é ouvir melhor aí fala o próprio deputado Colóquio domingo sávio com relação ao alojamento tem que entender melhor e acho que seria importante ouvir o produtor porque a gente ouvir ele esteve lá muito tempo atrás se a gente pudesse votar essas duas pessoas aí é melhor até pra gente poder interpretar porque hoje ele não lembra o que o cara falou ele não lembra o que esteve lá então frente a frente seria melhor se a gente pudesse ouvir as duas partes assim como aquela questão de Santa Catarina também aí fica uma parte fala a doutora ali que esteve aqui fala o produtor lá e a gente ouve essas questões nos ajudaria pra poder tomar até um rumo nessas questões pra o que foi colocado aqui pra gente poder ter esse esse visual melhor e poder até aperfeiçoar a lei né o deputado Domingos Sávio tá falando que nós temos que fazer isso aqui é o nosso objetivo né porque acertar ajustar essas questões aqui muito obrigado bom se a comissão achar conveniente nada impede que façamos a cariação só pediria que o doutor Otácio possa estudar um pouco melhor a operação e eu queria antes que vossa excelência encerre faça as considerações finais em relação as mil e duzentas operações que o senhor realizou essa especificamente lhe chamou a atenção foi tão degradante quanto as outras eu não quero parecer aqui um super fiscal inclusive tenho que alertar que essas mil e trezentas são bem mais simples do que essa não seria humanamente impossível eu por exemplo faço parte agora de um projeto no Ministério do Trabalho começa a ser visto então eu fiscalizo muitas empresas de dois, três empregados essas desse tipo aí desse grupo móvel só passam por três vezes só certo e em relação a essa cariação eu não me oporia de forma alguma não agora eu acho mais conveniente e adequado que seja com quem lavrou autoinfração a respeito disso aí porque eu não lavrei os autoinfrações que eu lavrei foram outras autoinfrações entendi perfeito mas não me oponho a nenhum tipo de cariação com esse senhor para desfalecer qualquer coisa não tem problema nenhum espera só para entender presidente não foi ele que lavrou o auto ele discorreu sobre os fatos então acho que cabe a cariação sim não não é no senhor meu ponto eu estou sugerindo que seja também chamada essa pessoa que lavrou o auto das condições específicas desse autoinfração que ele vai ter mais talvez eu não tenha nem mas ele estava contigo eu frequentei todos os ambientes de trabalho agora com esse senhor sou muito franco dizer que eu não lembro os detalhes não quem deve lembrar ele que ele colocou no autoinfração como eu já cheguei aqui sugeri a vocês que eles têm que descrever as situações que levaram a capitulação daquela infração legal entendeu eu não estou conseguindo entender eu posso esclarecer era uma equipe composta por oito pessoas eu lavei autoinfração que eu lembro de falta de registro falta de informação ao CAGED FGTS provavelmente que é da minha área que eu sei lá e dividiria então a cariação fica só dentro do assunto você lavrou o auto eu acho mais adequado se fizessemos a cariação teria que ser com o máximo de membros daquela equipe que participaram ativo e diretamente na operação há um outro auditor fiscal chamado Marcos Lisboa Miranda que não veio possivelmente ele deve ter feito os outros autos de infração tá certo? eram oito auditores todos fizeram fizeram vários em torno de oito não tenho certeza não alguma consideração final que o senhor gostaria de fazer? não só me colocar a discussão em qualquer momento a cariação não é problema tenho plena convicção de que cumpri meu dever não presenciei nenhuma irregularidade agradeço o doutor Otácio Alves de Freitas até a próxima vamos convocar então o senhor Glaucio Araújo procurador do trabalho naquela operação não sei o que que foi por que não sei o que não sei o que o senhor e o senhor não sei o que Obrigado. Dando o prosseguimento, agora presente a mesa, o senhor Glaucio Araújo, procurador do trabalho naquela operação de propriedade rural do senhor Carlos Eduardo Paulo Sartor, em Vilhena, Roraima. Eu peço ao senhor Glaucio que faça o seu juramento, na condição de testemunha. É Vilhena, Rondônia, viu? Ô, Rondônia, desculpa. O senhor presidente, pela ordem, antes do... Pois não. Ele vai conversar o depoimento dele? Vai. É o seguinte, quantos tem ainda para... Dois. Dois. Eu, todos são de Rondônia, é o que participaram da... Participaram da operação em Rondônia. Eu, eles ficam aqui hoje à noite e vão amanhã embora ou vão todos embora hoje? Vão embora hoje. Eu ia propor para a gente continuar amanhã, porque tem uma reunião do partido do lado, é muita coisa ao mesmo tempo. Minha proposta, deputado Moreira, é que sejamos os mais rápidos e objetivos possíveis para completarmos a audiência, com um certo revezamento, tendo em vista a dificuldade de fazermos uma nova audiência amanhã. Mas eu vou, de pronto, já deixar aqui uma opinião minha. Já ouvi um e não ouvi os outros dois ainda, talvez a gente tenha condição. Mas de insistir, já que a proposta foi de Vossa Excelência, quero endossar, e neste caso específico, de realmente nós fazermos a careção. Muito bom. Muito bom, doutor Glaucio. Passo, sob a palavra de honra, a promessa de dizer a verdade, do que souber e me foi perguntado. Muito bom, Vossa Senhora tem, portanto, 20 minutos, se necessário, para a sua exposição, referente à operação realizada naquela propriedade rural, em relação a qual tem o depoimento do Sr. Carlos Eduardo, dizendo que teve excesso, abuso de poder. Boa tarde a todos os presentes, os nobres deputados, as autoridades, os senhores e senhoras. Eu ouvi hoje à tarde o depoimento do Sr. Carlos, proferido nesse espaço, na semana passada. Discordo veementemente de várias passagens. Anotei, me permito consultar aqui nos meus registros que eu fiz, no telefone, né? Me recordo um pouco daquela operação. Por que me recordo um pouco? Porque foi uma operação ordinária, como qualquer outra que participei, já participei de mais de 20 operações pelo Brasil afora. E refuto qualquer alegação de ato ilegal, de exagero, ilegalidade praticada, plantar provas. Nós não temos interesse nenhum, não tenho interesse algum em relação a essa pessoa. O Ministério Público atua de forma imparcial. Atuei em nome do Ministério Público. Há uma organização para essas operações, com várias instituições, Ministério do Trabalho, Polícia Federal, às vezes, a Ministério Público Federal também. E essas denúncias, elas são feitas das mais diversas formas. São encaminhadas para a Brasília. Nós temos aqui um núcleo que faz a triagem. E depois existe uma lista no Ministério Público de voluntários que participam dessas operações. se formam esses grupos e se deslocam. Você fica sabendo até uma semana anterior, ou alguns dias ali, aonde que é a localização, quem que é o... não sabe nem quem que é o proprietário, só sabe a localização, e faz-se o deslocamento. A Polícia Federal vai para fazer a segurança dos agentes do Ministério do Trabalho, os auditores fiscais do trabalho, um procurador do trabalho, geralmente, se desloca. E, em cima daquela denúncia, nós fazemos as fiscalizações, seja na zona rural, seja no trabalho urbano, que é mais raro, mas já está ocorrendo. Não temos nenhum benefício em relação ao resultado da operação. Eu já fiz várias opções que não encontramos a condição análoga de escravo, o trabalho de escravo contemporâneo, e retornei para a minha cidade de origem, sem qualquer problema. Então, não há essa expectativa, ou essa esperança de resultado. Nós não trabalhamos em cima de resultado. Nós vamos averiguar se existe, se a denúncia prospera ou não. Certo? O fato de aparecerem trabalhadores, que também foi abordado pelo senhor Carlos, é normal que os trabalhadores sejam resgatados de uma fazenda, e apareçam trabalhadores que foram dispensados no dia anterior, na semana anterior. Nós já temos até uma experiência em relação a essa característica, e não permitimos que comecem a aparecer casos e mais casos, a aparecer pessoas que alegam que trabalhavam. Temos todo o cuidado de fazer levantamento breve, entrevista com o trabalhador, para saber se ele trabalhou mesmo. Não temos interesse nenhum de angariar recursos a título de verba recisória para o trabalhador. Então, fazemos a triagem. Agora, é óbvio que, às vezes, tem um ou outro trabalhador que falta com a verdade, e pode até convencer um delegado da Polícia Federal ou um procurador. Depende de cada caso. Eu mesmo já tive vários casos em que o trabalhador veio com as alegações de que trabalhava em determinada fazenda ou determinado estabelecimento, e fazendo o levantamento, fazendo perguntas e questionamentos, não me convenci daquela situação e afastei esse trabalhador. Várias vezes apareciam pessoas que diziam que trabalhavam, e a gente refutava aquele trabalhador daquele grupo de possíveis resgatados. O que mais que nós temos? A proposta de celebração do termo de ajuste de conduta é passada para o responsável legal. Essa pessoa, ela tem a faculdade de assinar ou não, se não assinar, se maneja a ação civil pública. É o que é feito. Na verdade, há uma sequência. Nós temos até manuais de como deve-se atuar. Não há nenhum elemento, surpresa, algo. Faz-se a fiscalização, faz-se o levantamento. Se há o resgate, paga essas ervas rescisoras. Isso, se a pessoa, o responsável, ele tiver interesse de resolver dessa forma. Se ele não tem interesse de resolver dessa forma, deságua-se no judiciário. Várias vezes já ajuizei ações civis públicas com pedido de liminares, para bloqueio de bens. Depende de cada caso. Se a pessoa aceita afirmar o termo de ajuste de conduta, a gente coloca as obrigações de fazer e não fazer, o dano moral coletivo, o dano moral individual, se for o caso. E se assina. Se você quer ter a participação de um advogado, consultar o advogado, consulta o advogado. Se não tem interesse, depende de cada caso. Se a pessoa tem interesse em contratar um advogado, que contrato tem? Depende da boa vontade, do interesse do responsável ilegal por aquela determinada situação. Em relação ao arquivamento de processo criminal, não sei se já foi repassado para os senhores, mas eu creio que aqueles que já tenham se debruçado sobre esse tema, a condição análoga de escravo na seara criminal, ela requer outros elementos, mais fortes, do que na seara trabalhista. Então, muitas vezes, o que acontece? Nós ajuizamos ações, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho entendem que ali se trata de condição análoga de escravo, mas na justiça criminal não se configura a condenação. Isso não é surpresa para nós, porque os atributos para nós são mais superficiais, superficial não seria o tema, são mais tênues do que aqueles para uma condenação criminal. Então, o fato de você ser absolvido na esfera criminal não quer dizer que você não vai interferir numa condenação na esfera trabalhista ou mesmo na discussão de auto-infração, se derruba o auto-infração ou não. Em momento algum há prejulgamento ou pré-condenação, eu refuto veementemente essa alegação dele. Não há questão ideológica. Eu, nas minhas atuações, muitas vezes deixei de considerar uma condição análoga de escravo alegada pelo Ministério do Trabalho ou alegada por um denunciante. Entendia que não estavam presentes os elementos. E o que eu vi pelo depoimento do Sr. Carlos é que a sequência que ocorreu na propriedade rural dele foi a mesma que ocorre nas outras propriedades. Ele é enquadrado na nossa lista daquelas empresas que foram... que foi constatado o trabalho análogo de escravo. Tem pessoas que buscam poder judiciário para ser excluído dessa lista. A questão dos financiamentos, isso é um convênio que há com os órgãos públicos responsáveis, competentes. não vejo conduta abusiva alguma por parte da Polícia Federal, não vejo conduta abusiva por parte do Ministério do Trabalho e também pela minha pessoa como representante do Ministério Público do Trabalho. Houve o pagamento nas evas recisórias. Por srs. terem uma ideia, existia um acordo feito e um arbitramento feito pelo procurador de dano moral individual. Esse pagamento seria em data posterior e foi feito esse pagamento em data posterior. Por srs. terem uma ideia, após a operação, houve um questionamento se determinado trabalhador já tinha recebido esse dano moral individual e como atuou o procurador local, não se sabia se essa pessoa já tinha recebido ou não. E me encaminharam um e-mail para que eu informasse se já tinha ocorrido aquele pagamento, não. E aquele pagamento tinha ocorrido na minha presença. Então, eu encaminhei uma resposta a esse e-mail no sentido de que já tinha feito o pagamento e o sr. caso não precisava pagar novamente. O que eu achei interessante nesse e-mail, que eu faço questão de registrar, é que quem mandou o e-mail foi a esposa dele e não ele. E qual o motivo? Eu pedi para ele uma cópia de um documento, uma época, e ele se recusou. Então, eu acredito que ele ficou sem jeito de me pedir esse favor lá na frente e pediu para a mulher dele que jamais tinha participado da operação. Até eu respondi no e-mail dizendo que eu não tinha rancor, não tinha ódio algum e que responderia dizendo que já tinha sido feita aquela quitação daqueles valores para determinado trabalhador e eles não precisavam fazer um novo pagamento e informei o procurador que não caberia a exigência desse pagamento que já tinha sido realizado. Doutor Glaucio, eu vou pedir a sua compreensão. Nós vamos dar cinco minutos de suspensão dos trabalhos para que os senhores deputados possam votar em plenário. Cinco minutos, nós votamos e voltamos imediatamente para dar continuidade ao seu depoimento. Sua compreensão e a compreensão de todos os presentes nesse plenário. Obrigada. 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 Obrigada.